Olá alunos, mais um vídeo do nosso programa O que o CESP considerou certo sobre, e agora nós vamos falar sobre Extranet. O que o CESP já considerou certo em questões anteriores sobre o termo Extranet. Vamos estudar isso, acompanha comigo a leitura dessa primeira questão. Diz, Intranet e Extranet são redes de computadores em que se utiliza a tecnologia da internet para o fornecimento de serviços. Observa comigo, Intranet e Extranet são redes de computadores? Sim, Intranet é uma rede de acesso restrito de uma organização, mas que utiliza a mesma tecnologia da internet, os mesmos protocolos. Isso é uma Intranet, é uma rede de acesso restrito a quem pertence àquela organização. Mas, se utiliza essa Intranet, a rede dessa instituição, dessa corporação, dessa empresa chamada Intranet, para ser chamada de Intranet, precisa utilizar a mesma tecnologia, isto é, os mesmos protocolos da internet. Bem, quando tem o termo Extranet, Extranet significa um acesso externo na Intranet daquela organização, mas é um acesso externo autorizado. Então, quando eu tenho um acesso externo autorizado na Intranet da organização, isso nós chamamos de Extranet. Portanto, quando o CESP afirma Intranet e Extranet são redes de computadores, são, são redes de computadores. E aí ele diz em que se utiliza a tecnologia da internet para o fornecimento de serviços, correto, que tecnologia é essa? Os protocolos. Porque tanto no conceito de Intranet como no conceito de Extranet, elas utilizam os mesmos protocolos da internet, isto é, a mesma tecnologia. Por isso o CESP afirmou como certo essa opção. Vamos ver outra opçãozinha que o CESP também indicou sobre Extranet. Acompanha comigo. Os usuários registrados em uma Extranet podem acessar os aplicativos internos dessa rede por meio da utilização de smartphones via browser. Será que é possível? Claro que sim! Porque se Extranet é um acesso externo autorizado na Intranet da organização, esse acesso externo pode ser realizado com notebook, com laptop, com computador desktop, mas pode ser realizado com tablet e até com smartphone. Claro que é possível um usuário cadastrado acessar através do seu smartphone a Intranet da organização, usando para isso o recurso chamado Extranet. Então quando ele diz os usuários registrados em uma Extranet, quer dizer, eles têm que ser autorizados, podem acessar os aplicativos internos dessa rede por meio da utilização de smartphones via browser, quer dizer, via navegador? Certíssimo! O CESP marcou como certo essa porque Extranet é isso, é o acesso externo autorizado na Intranet da organização. Esse acesso externo pode ser sim via browser e pode ser utilizando um smartphone, um tablet ou qualquer outro tipo de dispositivo que permita o acesso a essa rede. Bem, esse foi mais um vídeo do nosso, o que o CESP considerou certo sobre determinado assunto. Não esquece, se gostou do vídeo, marca gostei, se inscreve no nosso canal e também divulga para os amigos o nosso trabalho de divulgação de questões comentadas para concursos. Até o próximo vídeo, bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho